Daniel Alves aceita ficar 4 anos preso e ainda vai receber 17 milhões Vamos saber mais sobre as últimas informações do caso Daniel Alves Mas já se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Os notícias importantes sobre o caso Daniel Alves vieram à tona O jogador revelado pelo Bahia segue preso na Espanha, onde está desde o começo do ano de 2023 Acusado de crime sexual, seu julgamento está bem próximo de acontecer E ao que tudo indica, ele estaria disposto a aceitar uma pena de 4 anos de prisão Final do mês de novembro, Daniel Alves completa 10 meses preso A informação foi dada no programa espanhol A.O. Sassoli, no canal aberto Atena 3 O jogador estaria buscando um acordo para que o caso não vá a julgamento Para isso, ele confessaria o crime supostamente praticado em uma boate E desse modo, aceitaria cumprir uma pena de 4 anos de prisão Já descontando os 10 meses que ele está preso Além disso, o atleta daria uma compensação financeira à vítima Será que a justiça vai aceitar essa proposta dele? Daniel Alves terá 43 anos quando sair da prisão E dificilmente conseguirá jogar futebol em alto nível Isso se esse acordo de 4 anos for realmente aceito Ao mesmo tempo, o lateral recebeu a informação De que ganhará uma bela grana do Tesouro Nacional da Espanha A justiça do país europeu entendeu que Daniel Alves declarou corretamente Os valores ligados aos direitos de imagem que recebeu em seu tempo de Barcelona Assim, receberá uma restituição de 3,2 milhões de euros Ao equivalente a 16,8 milhões de reais Segundo o jornal Marca A investigação vinha desde 2014 Em 2008, o jogador cedeu seus direitos de imagem a Cedro Esporte Por 1,6 milhões de euros Naquele ano, o Barcelona pagou parte dos salários dele através dessa empresa 51% das ações era da empresa E 49% pertencia à sua ex-esposa De Onar e Santana Agora, a agência tributária considerou que os lucros desta operação Deveriam ser considerados como desvalia E a defesa do atleta recorreu, vencendo o caso Então, Daniel Alves vai receber cerca de 17 milhões de reais Mesmo estando preso Pessoal, será que o juiz vai aceitar esse acordo de Daniel Alves de 4 anos? Se isso for aceito Ele vai sair da cadeia com 43 anos de idade E não poderá jogar mais futebol em alto nível Pessoal, aqui as últimas informações que temos sobre o caso Daniel Alves Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje é esse Já sabe, quem gostar Curte, compartilha, deixa o like Valeu, pessoal!